Opa, fala aí galera! Bom, como todo mundo sabe, as armas de um tiro são as armas mais difíceis de se controlar no Free Fire. Mas mesmo assim, são as mais apelonas, por digamos assim, se a pessoa souber controlar. Porque com elas você deita o inimigo apenas com um tiro na cabeça. Sendo assim, né, as clipadas mais satisfatórias, e melhores clipadas na minha opinião, são as com arma de um tiro, pois é muito mais satisfatório você ver uma pessoa dando um tiro só do que vários. Mas sendo assim, muitas pessoas não sabem jogar com elas, e muitas pessoas querem aprender a jogar com elas. E um erro muito comum de todas essas pessoas que querem aprender a jogar com arma de um tiro, é achar que todas as armas tem a mesma manha. Se você aprender a jogar com uma, magicamente você vai saber jogar com todas as outras. E isso é um erro muito comum de se pensar. Mas é claro, né, elas não são diferentes 100% uma da outra, pois elas tem várias coisas em comum, e é sobre essas coisas que a gente vai falar no vídeo de hoje. E cara, eu já deixo logo o aviso, essas coisas que eu vou trazer no vídeo de hoje que elas tem em comum, vem do básico ao avançado. Porque eu reparei que tem muito inscrito meu que, tipo assim, não sabe o básico, tem muito inscrito meu que tem o avançado, então vai ir do básico ao avançado, não vai ser simplesmente só o básico ou só o avançado, certo? E fiquem tranquilos, mano, que eu vou estar trazendo aqui um quadro, né, se não jogar com cada arma, tipo se não jogar com o deserto, SVD, carapina em um vídeo, M10-14, 12 nova e espaço 12 em outro vídeo, arma SMG também, arma R pra cravar a mira no caso, né? Então, fica tranquilo que eu vou estar trazendo esse quadro pra vocês, demorou? Então, bora lá. Bom, família, como vocês perceberam, nesse vídeo não tem edição zoeira, o pai tá sem gracinha, tá ligado? O pai tá pedo seriedades. Descobri que eu não perdi a Fimosa ainda, eu pensei que eu tinha perdido, então a Fimosa ainda tá aqui, então eu tô muito triste com isso. Então o ADM tá off, tá ligado? Já peço pra vocês que me seguem lá no Instagram, mano, sem enrolação. Segue lá, essa semana não tem pack do pé nem áudio pelado, tá ligado? Espero que vocês respeitem isso. Então, é isso, segue lá que vai me ajudar muito. Vamos pro vídeo. Bom, já que é pra começar do básico, não existe nada mais justo do que falar qual foi a forma que todo mundo aprendeu a jogar com a arma de um tiro. Se você não aprendeu a jogar dessa forma, com certeza você é o bichão, mano. Toma aqui o Oscar pra você. Porque, na moral, todo mundo que sabe jogar muito bem de arma de um tiro hoje em dia, aprendeu a jogar no analógico. Cara, não tem o que fazer, mano. O analógico é a base do capa, tá ligado? Todo mundo que aprendeu subir capa de qualquer forma, sempre puxou o analógico, mano. Quando aprendeu subir, a diferença é que o quê? Antigamente, como todo mundo tava aprendendo subir capa, ninguém reclamava de analógico. Aí, hoje em dia, que todo mundo já sabe, o pessoal que quer aprender a jogar sem puxar o analógico, tá ligado? Quer julgar as pessoas que puxam o analógico, que tá aprendendo agora. E isso é muito errado, na minha opinião, tá ligado? Porque o analógico é o básico de tudo, mano. Todo mundo que sabe subir capa, aprendeu subir capa no analógico. Até hoje as pessoas usam, mano. Tem gente que nem liga pras críticas. Mas eu quero que você saiba, se você deixa de puxar o analógico, cara, taca o analógico aí, rodia o mapa todo andando analógico, porque é o principal e o básico que vai te fazer entrar em todas as outras etapas, tá ligado? Pra jogar com outras armas também, é o analógico. Segunda coisa que também é básica, tá ligado? Que, cara, eu tenho certeza que todo mundo que quer aprender a jogar com arma de um tiro, comete esse erro, que é o quê? Segurar mais de um tiro. Cara, se você quer aprender a jogar com arma, se você sabe que é arma de um tiro, se você sabe que pra você matar o cara, você tem que dar capa com uma bala só, não fica segurando o dedo, cara. A não ser que o cara esteja longe, você esteja de mira aberta de SVD, SKS, aí sim você segura o dedo. Mas, cara, se você tá aqui frente a frente com um cara de deserto, se você tá aqui no analógico à distância de um cara de deserto, dá só um tiro, calma, para a mira de novo, reconecta a mira, tá ligado? Coloca a mira no lugar certo de puxar o capa, e depois volta de novo, mano. Não sai segurando o dedo, segurando mais de, sei lá, mano, mais de cinco tiros no cara, e tipo assim, sai um cagado, você pensa que tá aprendendo, mas, cara, é tudo cagado, é tudo ilusão. Você tem que dar somente um tiro, reposicionar a mira, tentar de novo, porque da forma que você faz segurando o dedo, você nunca vai evoluir com a arma de um tiro. Você sempre vai ficar ali dando tiro, só tiro cagado. Se é que vocês me entendem, então é isso. Outra coisa é o posicionamento de mira. Eu sei que vocês ficaram confusos, porque eu falei posicionamento de mira em todos os dois tópicos anteriores e tal, então vocês estão bem curiosos, falando minados, o que é esse de posicionamento de mira? Bom, cara, é basicamente você saber onde deixar a mira. Isso acontece muito com todas as armas, mas com a arma de um tiro é essencial, porque, tipo assim, com a arma de um tiro, se você dar o primeiro tiro peito, você vai ter que se movimentar mais outra vez e depois tentar de novo. Com a arma SMG, se o primeiro tiro sai peito e etc, você só vai ficar puxando mais um pouquinho pra cima e etc. Claro, não pode segurar dedo, mas se você dar uma puxada mais pra cima, pode sim sair mais capa, tá ligado? Já com a arma de um tiro, não. Se você der o peito ali, você vai ter que reconectar ali sua movimentação e etc. E depois atirar de novo. Então, posicionamento de mira com a arma de um tiro é essencial, não tem o que fazer. E já adianta, né, mano? A posição correta pra subir capa com a arma de um tiro é totalmente aleatória, porque você não vai deixar a mira grudar no cara, você não vai atirar quando a mira estiver no peito do cara. Você vai atirar com a mira fora do seu oponente e puxar em cima da cabeça dele. Se você reparar, quando você coloca a mira no seu adversário, mesmo ela fora, ela fica vermelha. Então, você vai pegar ali quando ficar vermelha, não estando na canela, nem no peito, nem na cabeça, né? Porque se estiver na cabeça, a mira vai passar. Mas, enfim, mano, se estiver da altura ali abaixo, assim, da altura do joelho do personagem, você colocar a mira e ficar vermelho, só que, tipo assim, a mira tem que estar fora do personagem, não pode estar no joelho ou no joelho em si. Na altura do joelho, mais pra esquerda ou mais pra direita, você mira ali e puxa em direção à cabeça. Esse posicionamento de mira é o mais essencial pra você subir capa, na moral. E, cara, uma coisa que se você juntar com o posicionamento de mira é você saber a puxada correta. Como assim, Minato? Você tem que saber a puxada correta. Muita gente pensa que você tem que só tocar na tela bem rapidão. Tipo assim, tem gente que usa sensibilidade pesada e só faz tocar na tela e quer subir capa, e isso é muito errado. Tem gente que usa sensibilidade leve e arrasta a tela em cima. Tem vezes que até sai mais de um tiro, tá ligado? De tão longa arrastada que ela dá. Então, cara, você tem que saber que o essencial pra jogar com arma de um tiro é você puxar até a metade da tela. E o que vai variar mesmo é a velocidade em que você puxa, mano. O que vai mudar não é se você puxar a tela em cima ou se você dá só um toquinho na tela. E sim, a velocidade em que você puxa até a metade da tela. Já adianto pra vocês, mano, se vocês não souberem nada de arma de um tiro, etc. Juntando ali um puxa até a metade da tela sem segurar o dedo, tá ligado? Juntando ali posicionamento de mira e juntando analógico, você pode ter certeza que você já vai ter aprendido a jogar com arma de um tiro. Então, por isso, eu vou ensinar pra vocês uma dica aqui, pra vocês, quando depois já, e etc., que já tiver pegado a sense assim, mais ou menos, pegado o jeito de jogar com arma de um tiro, é vocês fazerem o quê, mano? Fazer o pulinho de emulador toda vez que for atirar. Porque assim, você não vai puxar analógico, você vai fazer clipadas mais bonitas e mais com a movimentação melhor, tá ligado? Que consiste em que o pulinho de emulador, você colocar o botão de pular do lado esquerdo da tela, você, mano, tem que virar pra direita e depois virar pra esquerda, pular e trocar de arma. É meio complicado assim nisso, mas faz essa ordem, mano. Aperta o botão de pular, aperta o troca de arma rápido, depois você bota a tela pra um lado e bota pro outro. Aí, voa lá, mano, o pulinho de emulador feito com sucesso. E calma, mano, se você não tiver coordenação motor o suficiente, saiba que o pulo normal, tá ligado? Só o pulo, olhando pro seu inimigo, também já quebra o gaio bastante. Porque a mira ali já vai ficar automaticamente mais abaixo do personagem, etc., e você vai conseguir acertar o tiro certinho, então quebra muito o gaio o pulinho normal. Então, é melhor você pular sempre quando for atirar, independente se for pulinho de emulador ou pulo normal. Última coisa aqui que eu tenho pra falar pra vocês é que se você estiver aprendendo agora, treina sozinho, mano. Não fica treinando em squad não, etc. Joga ali com seus amigos pra zoar, mas quando você for treinar, inicie uma solo, tá ligado? Solo versus squad, solo treinamento, mas não treina com seus amigos não, porque eles vão começar a te zoar, vai te distrair sua mente, e vai ser mais complicado, saca? E meus amores, o vídeo vai ficando por aqui, mano, peço perdão pra vocês por ter feito um vídeo sem zoeira e tals, mas tipo assim, tá ligado? Eu não tô passando por uma situação muito boa, então espero realmente que vocês me entendam, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano, eu amo muito vocês, vocês não tem noção, e eu também sei que vocês também me mamam muito, mano. E é claro, né mano, não deixa vocês mamarem sozinhos não, também me mamam vocês, só baixar as calças, tá ligado? É isso galera, até hoje até nós, até o próximo vídeo, e fui! Tchau, 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 tchau